Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Boa tarde Nico, manda um abraço para os meus filhos Maria Eduarda Daniel e Eduardo Fabrício do bairro Tomalina Meu filho adora você, um forte abraço Fabrícia, um beijo para você, um beijo para as crianças Maria Eduarda, Daniel e Eduardo Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês aí Tomalina é uma terra querida né, demais da conta Boa tarde Nico, aqui em casa eu Geraldo Madeira e esposa Raimunda Não perdemos o balanço nem um dia Coronel Fabriciano, Minas Gerais Fabriciano Também eu mando um balanço Fabriciano lá na Monier Ô audiência, balança Fabriciano Audiência sensacional na região aí no Vale do Aço Próxima, boa tarde Nico Mendes, aqui é o Carlos Fala Carlos, amanhã meu amigo Amanhã meu amigo e filho Carlos Henrique Está completando 12 anos E é uma benção Parece que é uma bobagem o pai dizer ali que é amigo e filho Porque tem filho que não é amigo do pai né É, fazer o que? Tem quanto tempo você não vê seu pai lá na Monier? Então você não é amigo dele Manda um abraço e felicidades para ele Um beijo para minha linda esposa Obrigado, melhor apresentador Carlos, um beijo para a esposa Não colocou o nome da esposa não, colocou Um beijo para ela E um beijão para o Carlos Henrique Amigo e filho Está achando o que? Próxima Opa, Nico Boa tarde, sou o JP do Altinópolis Eu conheço essa fera aí Jarão conhece também Manda um abraço para o meu amigo Tim Reis Tenho uma grande admiração por ele Que Deus os abençoe sempre E o Tim é o rei das guitarras Eu estou de olho Querem comprar essa guitarra rapaz Isso é uma Telecaster Mas ele não vende E aqui está o irmão dele O Clebinho na bateria Sei lá na igreja Assembleia de Deus Altinópolis Lá no alto Um abraço para o meu amigo Tim Reis Próxima Nico, manda um alô aí para o Peixinho Ah, é o Peixinho? E para o David Patinga Somos fãs de vocês O David está ligadinho com vocês Então está aí o abraço para o Peixinho E para o David Assinado lá o Lelei Tamo junto Eles estão no açougue Preparando a picanha para o churrasco Lá o Lamoniel Próxima Boa tarde, Nico Que prazer ter você aqui na minha sala Oh, o prazer é todo meu Fico feliz Obrigado por essa honra Não perca o seu programa Um abraço para você, equipe Amo vocês Avanir de Timóteo Um beijo Timóteo Terra dele Marcos Guimarães Está brilhando lá em São Paulo, né? Boa tarde, Nico Aqui é o Daniel Cavalcante De Teóflotone Fala do bairro Joaquim Pedrosa Assista o seu programa todos os dias Manda um abraço para todos Do meu bairro Abraço Daniel Cavalcante Que está ali embarcando Num aviãozinho particular Aí tem a senha, hein? Aí tem a senha Tá achando o quê? Próxima Boa tarde, Nico Gosto muito do seu programa E eu amo a sua audiência Sou a Júlia E gostaria de mandar os parabéns Para a minha sobrinha Débora Que está aniversariando hoje Doze de setembro Tá aí a Débora Um beijo para ela Aniversariante Se tiver festa Me chama que eu vou Próxima Opa, Nico Tudo bom, meu fi? Tudo bom, fi? Parecendo o Beto Teixeira Tá bom, fi? Manda um abraço Para eu E minha família Aqui em Teóflotone Falou, migão Isaac Carvalho Tá falando de avião Olha lá o Isaac Com o aviãozão também lá Esse aí já é bruto, né? Um beijo para ele E para a família em Teóflotone Próxima Alô, Nico Alô Sou a Sandra do Turmalina Estou ligada no BG Que é nota mil Manda um abraço Para minha mãe Leila do Palmeiras A dona Leila lá do Palmeiras Tem um amigão lá no Palmeiras O Adriano Gordo Alô, Gordo Um beijo para ele Próxima Boa tarde, Nico Meu nome é Daísa Ou Daísa Mora no bairro Veracruz Manda um abraço Para minha irmã Dora Ela não perde seu programa E ela está fazendo inveja Com a gente aí Tirou a foto Numa pedra Isso é onde, hein, Jarão? Isso é arpoador Rio de Janeiro, não é não? Está parecendo arpoador Que tem uns pedrão lá Será que é Rio de Janeiro, Lamone? Você que conhece bem as praias Do Brasil? Hã? Rio de Janeiro você não conhece, não? Ah, tá Próxima Boa tarde, Nico Sou o Rize Barbosa De Teó Graça e paz a todos nós Nesse início de semana Amém Bom é poder assistir esse jornal Que nos mantém informados E ao mesmo tempo Traz a nós entretenimento Estamos aqui pra isso, né? Amo sua levada Olha lá É, olha lá Levada Estamos juntos nessa levada Amo sua levada Leve de manter o jornal Até o finalzinho Continue assim Humildade sempre Na frente tem dupla honra pra ti Eu só posso dizer amém Amém Que o céu se preserve assim Um abraço pra você E equipe Que com você Faz o jornal excelente